Eu morava, eu tinha que recolher as caixas E eu ia andando a pé né meu irmão Até recolher tudo na meia noite Pela meia noite dela eu chegava na meia noite e meia em casa E eu dando de boa Eu tinha um caminho Eu nunca cheguei a um e meia Tava mentirando meu irmão Pessoas do Saddam eu gostei Tomava a brela? Eu tomava a brela mas vazava pra casa É que furou os pilhão da chefe do Edson Tava mentirando meu irmão Eu tomava cerveja ali mesmo O Saddam tá ligado Meu pai já foi lá compartilhando a brela Minha tia apagou o papo pra casa Tá mentirando Tá louco E quando você disseram que você acha que eu não tô mal ali Pô eu me disseram De outra pessoa que você acha que eu não vou citar nome Que isso não dá bem Nossa senhora que eu não vou citar nome Gente Tava mentir Tava mentir Tava mentir Tava mentir Tava mentir Tava mentir Tava mentir